Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Isso é Benedito Novo hoje de manhã, dia 12, desculpa dia 5 do 12, 2022, às 5 e meia da manhã. As chuvas fortes que caem em Santa Catarina causaram inundações gravíssimas na cidade de Benedito Novo nesta segunda-feira 5. As imagens foram filmadas e compartilhadas por moradores nas redes sociais. Acompanhem. O volume de água na cidade foi tão grande que algumas casas ficaram com água no telhado. Infelizmente são milhares de afetados, milhões em prejuízos, devido às fortes chuvas que caem em Santa Catarina nos últimos dias. O desastre é enorme. Com certeza para muitas famílias, essa é uma tragédia que jamais será esquecida. Ouça agora o relato triste e lamentável desses moradores e empresários da cidade. Escritório quase chegou nas mesas, erguemos tudo o que deu para erguer, os computadores todos. Essa aqui é a entrada do Golden, tudo cheio de água. Aqui passou fora a fora. Aqui na entrada, tentamos fazer o máximo que deu. Levantamos tudo em cima de mesa, mas mesmo assim continua subindo. Estamos todos dentro de água, 4 horas da manhã. É lamentável toda essa situação e nós nos solidarizamos com todos os afetados por esse enorme desastre. Continue acompanhando o nosso canal, porque aqui, além de você ficar por dentro do que está acontecendo no Brasil, você ainda fica sabendo do que está acontecendo do outro lado do mundo. Para isso, inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Para mais informações, link na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!